A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é carra, bateu, desmantelou No paredão já tá sacando o céu, bateu E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro A gente vai pra padejada Hoje é carra, bateu, desmantelou No paredão já tá sacando o céu, bateu E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro Eu vou ver na mão E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro A gente vai pra padejada Hoje é carra, bateu, desmantelou No paredão já tá sacando o céu, bateu E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro A gente vai pra padejada Hoje é carra, bateu, desmantelou No paredão já tá sacando o céu, bateu E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro O que a gente vai pra padejada Hoje é carra, bateu, desmantelou No paredão já tá sacando o céu, bateu E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro O que a gente vai pra padejada Então é charra, bateu, desmantelou E hoje a gente vai pra padejada E hoje a disputa é quem fica vendo o primeiro O filme de Mata É pra padejada 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 E além de bonita, é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, voando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Valeu DJ Puga, valeu Felipe Amorim E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, voando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Estou de tudo, vai, vai Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Balança, balança Desfração, desfração E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira Vem, vem, mineirão! Mas quem dá conselho pra gente Não beija você e não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda e se arrepender Do que feliz Não beija com atenção Essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rir Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rir E irritar Mas quem dá conselho pra gente Não beija você e não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda e se arrepender Do que feliz Não beija com atenção Essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir 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 Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir E eu estrago a minha vida Célula tocando É ou eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se seu beijão é gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Antes de você cruzar Sua roupa já vai estar descendo Mário Fernandes Se ela tocando É ou eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se seu beijão é gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Se não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Se não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Se não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão Ou sou eu quem vou parer Antes de você buscar Sua roupa já vai tá Descendo E assim temos mais uma recaída É pra rasgar o coração Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mudou a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay Enche o perfume Tô entendendo nada A malvadona Ainda fico apaixonada Relacionou na porta Bota Botadinha Saliente Sonou na porta Bota Botadinha Saliente Botei de ladinho Botei a pezinha Frente Que botada Louca Que botada De pé Relacionou na porta Bota Botadinha Saliente Sonou na porta Bota Botadinha Saliente Botei de ladinho Botei a pezinha Frente Que botada Louca Que botada É diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo É o gerinho Chegou na minha cama Com a rádio bandidão Tua ideia Cuidado Não se apaixona Fala o que era treinada Só se fofinho Uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo Reper Enche o porta Tô entendendo Nada A malvadona Sempre Ainda fico Apaixonada Relacionou na porta Bota Botadinha Saliente Sonou na porta Bota Botadinha Saliente Botei de ladinho Botei a pezinha Na frente Que botada Louca Que botada É diferente Relacionou na porta Bota Botadinha Saliente Sonou na porta Bota Botadinha Saliente Botei de ladinho Botei a pezinha Frente Que botada Louca Que botada É diferente É o gerinho DJ Daniel Frente Coloca o capacete Que lá vem pedra Chama Bora, bora Que hoje é dia Que eu vou lançar Pra bar Chama essa amiguinha Que gostar Da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Pra bar Chama essa amiguinha Que gostar Da cachorrada Sequência de botadona Na rapa Dessa malvada Sequência de botadona Na rapa Dessa malvada Ela só quer socatão Vai ser pa-pa-pa Ela só quer socatão Vai ser pa-pa-pa Ali ela só quer socatão Sentadinha irrebolada Vai ser pa-pa-pa Pa nessa malvada Vai nessa malvada C, V, G, P, Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sucadão, cê tadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra dar o carro no verão, no seu paredão Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha o pijeiro do VF Isso é Vida Fernandes 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 Vamos de banho! Maurinho, climações! Vai, Juliano! Fazendo aí, ela já tá fazendo Me dá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que isso é louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Eu mando logo a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela desprezava lá das amigas pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela desprezava lá das amigas pra ficar com mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora, 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 bora Produtos Rei de Ouro Bora, meu turma, seu dedo Master Drive BetSport 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 Alô, meu parceiro Renato Rei da gera Vai começar o repertório aqui, Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode se gostar de alguém Esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mafo do seu postal Mas ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca a ponto de estar sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser, sim Amado E tudo Acontecer Tênis História Alô, Vila Meu amigo Luquinhas Me chama, me chama Alô, Massal Meu irmão Você tem a senha Alô, Minic Bonito Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dança com uma música e quero dançar Lá, 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 lá... Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá... Pegada de vaqueiro Rodolfo! Música Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cega seu ador de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Música No Wiki atualizações Pra seu galão de Recife Não vou não, já dispensei a gada que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o sol no paredão toca, cega seu ador de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca, cega seu ador de cereja E eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca, cega seu ador de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E eu bebo cerveja Música Música Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Pois se não tem vilão, pois se não tem ritma Não tem plateia, não tem bebida Música Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só nesse caso, vou curar no corte Só dois corações, me soltando, não é uma só Meu amigo Júlio Palmares Primeiramente pras suas armas Chave machucada pras suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem vilão, hoje não tem ritma Não tem plateia, não tem milita Alô, Master Drive Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só nesse caso, vou curar no corte Como se doar só nesse caso, vou curar no corte Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só nesse caso, vou curar no corte Só dois corações, me soltando, não é uma só O amor sempre vence a alcançar Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz e não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O amor sempre vence Eu quero é ser feliz e não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo, no outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte É a melhor parte Olha do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O amor sempre vence O nome de casa é do celular Marjorie Esportes Alô! Minha posta zoa aí Galera do Insta Vídeos Vídeos musicais Alô Pizanês E galera do Pizanês Tamo junto! Som Música BR Sucesso Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar Uou, original Um beijo no meu papel S.O.S. S.O.S. Uou, uou, uou Vem com Zé Vaqueiro Uou, original Isso é João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Bora, mandinha Esta vez É o nome Vogações Gabriel Cedês Vamos juntos misturar Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras de onde estás Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Bora meu amigo Valdei Mangueira Vá Forró vídeos É pra tocar no coração Eu tenho vídeos Música Ei, musical Passeio, filhote, caminhão Espera Pronto O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Pronto O carro importado no cavalo Tá arriada uns quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta No nosso ninho Vou dar de presa E a ela O vaqueirinho O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada uns quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta No nosso ninho Vou dar de presa E a ela O vaqueirinho No nosso ninho Eu vou deixar o fim Vou deixar o caminho Concerto Você vai deixar o trabalho Obrigada. 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 E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu o clima do asfalto Foi a descer e nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze latas A saudade de você Tô só meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou parcelar em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou parcelar em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão elo Graças a Deus Vem É, iê, 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 iê É, iê, 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 iê Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapa as explosões Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando tu distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faça uma canção Não esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem, me dá a mão Estude a arena e musica Bora lá, meu composto moral Bora lá, ateliê da voz Que filha de pegada de rock Vaiá, vaiá, vaiá Que filha de bebê Que burro e doce de bebê